Fala galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui para mais um vídeo de react, a gente vai estar reagindo dessa vez mais um vídeo top demais, que no caso vai ser aí do canal do Lolo Bolado, né? Sempre estou trazendo esses vídeos do canal do Lolo Bolado, geralmente na sexta-feira, mas no caso não deu para postar na sexta-feira e eu vou estar postando para vocês no sábado. Esse vídeo é em tempo real, tá? Estou gravando hoje, dia 1, e vai sair hoje mesmo dia 1 para vocês. No caso, esse vídeo que a gente vai reagir, havia 26 carros de luxo dentro dessa mansão que pertencia a um médico milionário. Vamos reagir esse vídeo em detalhes com mais de 95 mil visualizações aí no YouTube. Eu espero que vocês gostem bastante, assistam até o final em detalhes também para saber tudo o que aconteceu nesse vídeo e bora começar sem nenhuma enrolação. Vídeo já está aberto no computador, bora dar o play. Começar o Lolo Bolado. Muito top. Antes de começar, né? Um brabo. A xícara dele, hein? Fala galera, como vocês estão? Vocês estão suave? Galera, o seguinte, no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de exploração como vocês tanto gostam. Só que hoje, galera, hoje é uma exploração de um lugar incrível. É um lugar incrível, de verdade. É uma mansão de um médico. Olha uma rede lá em cima. É uma pessoa lá em cima, parece. Como vocês viram nos vídeos anteriores aí, eu saí aqui de Undiaí e fui para uma cidade chamada Araxá. Eu fui lá, me hospedei, gravei alguns vídeos para vocês, que inclusive vai ser um vídeo muito, muito incrível amanhã, que vocês não podem perder, é muito, muito incrível. Se esse vídeo aqui vocês vão achar um lugar extraordinário, o de amanhã, vocês vão ficar assim, caceta! Vocês vão se arrepiar. Eu juro, eu juro. Como vocês viram, eu fiquei hospedado em uma cidade chamada Araxá. E de lá, eu irei para uma outra cidade gravar essa mansão que vocês vão estar conferindo. A minha viagem em si seria mais voltada a essa mansão que vocês vão ver. Então, quando me mandaram essa mansão, eu já falei, mano, já vamos bolar um roteiro aí para me trazer essa mansão em outros lugares. E foi isso que aconteceu. Mas, mas, como eu posso falar? É, foi uma exploração que eu não esperava que seria dessa forma. Vocês vão entender já, já. Mas, antes de eu explicar sobre isso, eu vou contar um pouquinho só, só um resuminho, sobre a história dessa mansão. Essa mansão, ela pertenceu a um médico e, tipo assim, mano, pode parecer meme e tudo mais, mas era um médico milionário. Muitos médicos milionários já trouxeram mansões aqui. Mas esse aqui é mais um. Esse médico, ele era muito conhecido nessa cidade. E ele tinha até, se eu não me engano, uma clínica. Não é uma clínica, não, um hospital. Um hospital. Que foi demolido, se eu não me engano, ano passado. Sobre a morte desse médico, sobre o seu falecimento, ele faleceu em 2013, em outubro. E desde lá, essa mansão estava abandonada. Só que, só descobriram essa mansão ano passado, pelo que eu entendi. Porque esse médico, o que ele fez? Ele construiu essa mansão afastada da cidade, onde não tinha nem loteamento por ali. Não tinha casas construídas, nem nada. E era uma casa que ela era toda fechada com árvores, arbústulos, todos esses negócios pra fechar a casa. Então, a casa não tinha muro, não tinha cerco, não tinha nada. Ninguém tinha ciência dessa casa lá. Somente amigos próximos desse médico ou algo do tipo. Vocês veem, mano, que bizarro, que bizarro. Essa casa estava escondida até mesmo quando ela estava habituada, entendeu? E só foram descobrir essa casa quando foram fazer o loteamento do local. E quando eles viram, eles falaram, mano, tem uma casa aqui. É uma mansão escondida na mata, tá ligado? Pelo que eu vi, vai ter uma história durante o vídeo de uma pessoa que eu não imaginava. Vocês vão entender durante o vídeo. Pelo que eu sei, esse médico, além dele ter morado afastado da cidade, mano, a casa não tinha cerca, não tinha muro, não tinha nada que protegia a casa em si. Ele tinha muitos animais exóticos. Inclusive, até ainda tem uma das tartarugas dele lá na casa. Que eu só fui descobrir quando eu fiz a filmagem com o drone. Uma tartaruga? Caramba! No meio da piscina... O que aconteceu durante essa exploração, eu não esperava. Eu vou tentar resumir pra vocês. Bom, eu fui lá pra essa cidade. E eu fui com a inscrita que indicou esse lugar. A gente foi gravar nesse lugar. E a gente, quando estava chegando, já avistou que tinha uma rede de deitar. É, foi a mansão. Tem um cara lá. A gente não imaginava que teria alguém. Como que estaria a mansão e tudo mais. Como eu estava com mais uma pessoa, eu decidi não arriscar. Eu bati palma ali pra ver se tinha alguém e tudo mais. E realmente, tinha um rapaz lá. E visivelmente, esse rapaz, ele estava sobre efeito de drogas. Era visível. Eu vou tampar o rosto dele e tudo mais, pra preservar a entendidade do cara. Mas ele era um morador de rua. Ele estava com sua mulher, no andar de cima da casa. Ele chegou a trocar ideia com nós. Permitiu a gente entrar lá. Só não permitiu pra gente subir lá, que a mulher dele estava lá. Eu não sei como está o estado dessa mulher dele. Infelizmente, eu não sei, pessoal. Vocês vão entender o porquê, essa é a minha preocupação. Porque vocês vão ver como estava aquela casa. E o que a gente... Mano, eu já vou falar. A gente encontrou até um cachorro morto. Caramba! Dentro da mansão. Então, eu não sei em nenhum estado de como que estaria essa suposta mulher dele, mano. Eu sei que... Era pra ser uma exploração incrível. Foi uma exploração incrível. Só que... Foi uma das coisas mais... Estranho, né? Que eu já vi durante um vídeo. O cheiro... Ou tudo que a gente viu lá foi... Algo... Só que... Mano, eu não estava imaginando que estava desse jeito aqui em cima, velho. Na moral... Tem um cachorro morto ali em cima, velho, cheio de mosquito, mano. Eu queria que a inscrita, a Mônica, inclusive... Mônica, muito obrigado por ter acompanhado. Eu não queria que ela tivesse passado por isso. Mas... É... Consequências do... Desse rolê, né? Bom... Mas, enfim... Durante o vídeo, até esse rapaz... Eu não sei quem era esse rapaz. É um morador de rua. Ele sabia tudo sobre esse médico. Tudo. Estranho, né? Conforme for, vocês vão descobrindo um pouquinho da história... Por conta desses relatos desse rapaz. Bom... Enfim... Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, deixa o like muito importante. Partilha! Bora começar, bora começar a ver. E vamos para essa grande aventura que, apesar dela ter sido da forma que eu não esperava, foi uma das casas mais incríveis que eu já gravei. De fato, vocês vão se surpreender com o interior dessa casa. Inclusive, o antes e o depois. Então vamos nessa aventura que vocês vão se impressionar. E aí... E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto